A nova geração de mulheres no desporto ainda vai marcar muitos golos, fazer muitos pontos, comemorar muitas vitórias e bater todos os recordes. Mas onde esta geração vai mesmo fazer história? É neste campo, na direção dos clubes. Tu também podes ser a presidente do teu clube e fazer a diferença. Entre em Campo. Uma mensagem do Instituto Português de Desporto e Juventude. Tchau.